Fala pessoal, hoje eu tô com mais vídeo e hoje De novo com o especial da Livre Com um novo animatronic aqui Pera aí, vou colocar ainda até aqui O barulho é esse, mas tudo bem Não suporta com esse barulho Já bora colocar aqui a tutela, pronto Tô até gaguejando Esse daqui é o novo bone que lançou, tudo bem É o bone de Páscoa derretido Vai sair daqui E aqui a gente tem um evento, né Eu já ganhei a whiska dele, mas Eu já dou uma batalhadinha pra saber E como eu tô atrasado, né Pra trazer o vídeo do Springtrap pra vocês Também vou trazer o vídeo do Springtrap Mas primeiro, como não tem whiska do bone Eu tenho que comprar, né Ai, tchau meus Mil e trezentos e alguma coisa de moedas Demorei muito pra juntar, mas Três, dois, um, vamos comprar Comprei Vixe, só deu pra comprar uma vez, hein Tá Vem aqui, ó Como eu tô dando a vocês o vídeo do Springtrap Bora ativar uma whiska do Springtrap Primeiro Então já bora batalhar com a Imatronic aqui Vamos ver quem é aí Tem um balão, mas não ganha Mas eu só ganho outra whiska Não, não Não, não Eu tô participando Aqui ó, já deu um Springtrap aqui Tô dando a vocês, né Não compreste com o Springtrap, mas não tem problema Viado, viado de novo E aí Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê você, Springtrap? Springtrap! Ai meu Deus Balança Eu tô com medo, por quê? Não sei o que fazer, mas bom Agora que a gente já deu uma batalhadinha com o Springtrap, né Na verdade eu morri, mas tudo bem Pra ativar a whiska do Bonnie Tomara que eu ganhe a whiska dele Aqui ó Eu não ganhei, eu não comprei a whiska dele Aqui ó, só tenho esse mesmo Bonnie Não tenho a skin do Bonnie Aqui Veram? Pra cá Esse skin da mãe Moquilo, só por quê? Oi Erickozinha Irmãozinho aqui gente Tu tá no vídeo agora? É? Peraí Tá gente, eu acho que a Ericko vai participar agora do vídeo Vai pra lá Vai lá pra sala Cadinha Vai não? Vai não? Peraí gente Toma Tu quer isso? Vai lá pra sala? Vai não? Tá gente, não tem problema não né Erickozinha aqui Pra continuar o vídeo Eu não tô vendo nenhum Bonnie Eu não tô vendo nenhum Bonnie Mas pra batalhar com outra animatronic aqui Barienda Bora lá Gambiarra bonitita né? Gambiarra Tchau Ericko Agora não Tá na minha cama Sai da minha cama Ah gente Eu mudei a minha cama pra cá Eu ensinei uma nova novidade Nova novidade Nova novidade Nossa E nie Conceinteki Opaaa Opao Opao Eu 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 Pra Es Pode vir antes que ela está no meio de você. Só precisa zoar. Tá lindo. Não vou mudar para onde ele está. Toma! Pega um doendo, gente. Eu quero é o bone de chocolate derretido. Eu quero é o bone de chocolate derretido. Derretido. Cadê? Ali, olha. Aqui, olha. Nossa. Eu deveria ter comprado assim, mas eu não comprei. É casinha. Você sabe onde é que está o bone? Não, não sabe não. Não sei o que fazer. Na verdade, eu sei o que fazer, né? Bota ali. Bota ali. Bota ali para mim uma vez. Mas, só que eu vi uma vez a presença dele. Ele fica olhando aqui para baixo. E tem a Erikazinha aqui debaixo. Não, Erika, não, 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 não. Uh, gente. Quase que ela derruba aqui. Erika, não olha. Uh, Erikazinha. Ah, depara o vídeo não. Depara o vídeo não, Erika. Ai, vai. Não olha. Não olha. Não olha pra mim. Só tá comendo aí. Ai. 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 Não olha. Não olha. Onde é, irmão? Ele veio no visível. Olha lá, irmão. O vídeo tá ali, irmão. Ele tá na mochila da Gabinha pintadinha. Ele tá na mochila da Gabinha pintadinha. Ele veio no visível. Pegamos! O vídeo tá com 8 minutos. Tá. Gente, vamos prestar atenção Mas eu acho que eu não ganhei a skin Eu ganhei Agora eu tenho dúvida se eu ganhei ou não Não ganhei não Agora vamos batalhar com a skin trap de novo Vai, outra isca do bole Outra isca do bole Pronto gente, ativei todas as iscas Que eu tinha Vai vir aqui Ai gente, eu também agora tenho vários ícones na verdade Tem esse daqui, né Esse, esse Esse daqui que é da Mingo Mágica Esse daqui que é do Foxy Que é da Jack Otica Que eu não trouxe aqui pro canal Que é do Jack O'Bone, o Batalei Que é da Catriona Toytica Que é do Plus Trap Do Golden Toytica Do Golden Toytica Do Fred de Gelo Da Valora de Gelo Todos esses eu não trouxe pro canal, né Esse daqui também É o Balão Baitão Gelado O Golden Toytica O Golden Toytica O Golden Toytica Eu esqueço tudo, minha gente O Plus Trap congelado Que é outro ícone de Plus Trap Que é o Sei lá O Elefone Sei lá, outra baby Que eu esqueci o nome dela Que é outra baby O Toy Freddy, que eu já trouxe pro canal Mas não batalei, se não me engano E do Springtrap Que eu acabei de batalhar E vou batalhar de novo Visual Curse Sua voz já me dá um cagaço grande Se foi aqui que eu morri, eu vou morrer de novo Se foi aqui que eu morri, eu vou morrer de novo Eu vou fazer você sofrer Sofrer como tantos outros E é pra ele, eu sei que tem que dar pra ele E eu morri Eu morri, eu morri Não tá ali E agora você é meu! Pode derretida no peixe Deixa você conseguir tirar teu peixe Ele tá na bolsinha da minha irmãzinha Sai daí! Sai daí! Boni No ventilador também Se não olha pro Boni Ele tá no meu guarda-roupa Sai do meu guarda-roupa Não entra nele, viu? Porque ele tem minhas roupas Quise remar alguma coisa mais rápida Vamos logo, meu filho! Demora, não dói! Não tem minhas não Tem minhas não Só não quero morrer Minha bateria cacada Tá bom Oi Aripazinha Já tá indo mamãe Já sei, então vou olhar pra ele Tá, vai ter mais chances de ele correr Como sempre E essa também Toma Peguei você Menina Volta pro teu canto Que não é teu canto não Eu tô de gravação Deixa eu fechar essa porta aqui Pronto Falou pra mamãe A mamãe tá te chamando Mamãe tá te chamando Mamãe tá te chamando Não ganhei Não ganhei a skin Só tenho mais Uma chance de ganhar a skin Não ganhei a skin Uma chance de ganhar a skin dele né Pois não tem mais Não tem mais Por favor Por favor Quando eu não ganhei a skin eu faço isso Peço pro senhor Outra vez quando eu pedi Ele me deu Se eu der o choque nesse Boni, visual, maltec, chocolate Boni Por favor, se eu der o choque nele Eu ganhei a skin Por favor, senhor, por favor, senhor Por favor, senhor Eu fazia assim Aí eu ganhei duas skins Porque eu fazia isso Da libra chica e do E do Fred Daquele Fred E ele tem como fogos e artifício Ele vem assim Como fogos e artifício Vai, oi, Fred Ô, Erika, vai lá pra mamãe Eu caí em vocês, gente Cuidado Cuidado, cuidado, gente Ele tá na Erika Não, graças a Deus Eu caí em vocês de novo Cuidado aí, viu, gente Cuidado aí, viu, gente Cuidado aí, viu, gente Cuidado aí, gente Cuidado aí, gente Tô gravando Coisa demais Peguei Não, cara Voyegei Cadê a skin Que 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 mikä Eu lixo Não, cara Eu lixo Eu lixo Eu lixo Não, cara Que funcionou Eu lixo Eu lixo Eu lixo Eu lixo Eu lixo Eu lixo Gente, o meu coração tá acelerado Eu não pensei que ia funcionar Mas bom Eu acho que eu termino o vídeo Eu termino o vídeo muito feliz Agora Não esperava Não esperava isso Agora eu vou até Trancar o traje aqui Colocar o traje da Tico Qual traje eu troco? Vou trocar o traje do Fred Gente, eu tô arrepiado É, bora trocar aqui Agora com o Bonnie Mano, eu nunca pensei Que eu ia ganhar a skin assim Nunca pensei O traje do Fred Eu tomei o traje Sem acreditar Mano, tô subindo assim Sem acreditar Sem acreditar que eu consegui Então eu finalizo esse vídeo Muito feliz Então eu espero que vocês tenham gostado Já se inscreve no canal Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Então tchau Fui meio aprendizado Pra entrar nessa atualização Deixa eu acabar aqui Tchau Tchau